Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui ó, ele sobe aqui ó, e aqui a sua esquerda, tá, peraí, é essa aqui mesmo? É, não, 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 peraí, não, sabe o que é o cheiro, cheiro de morcego morto, rapaz, eu já sei onde que é, ai fedido, pode me dizer aí, a menina Francisco Matarazzo, você vai pra lá, a menina vai pra lá, tá sentindo? Sentiu não? Cheiro de rato morto? Não. Você tá tirando? Não, tô não, antes que é, por favor. Calma, o cheiro de rato morto, pra não ficar com o outro que vai passar no outro, tá, tá, tá. Opa, bem grande, pode dar uma forcinha pra mim, minha? Tô muito perdido aqui, venida Francisco Matarazzo, é um ficante. Tá pra lá, viu? Vindo aqui, a... Hein? Sentiu? Cachorro molhado, sabe quando você embole o cachorro, sente aqui o cheiro de cachorro molhado? Pra onde veio? Pra lá. Ô, mano, tá me tirando de fedoresta. Não, o ar que tá... Não, não é fedoresta, não sei que horas saiu de casa. Você toma banho de manhã? Não, não, tô perguntando, só de voou, entendeu? Toma. Ô, mano, não tomou banho, tá me tirando? Por favor, pode me informar onde fica esse endereço? É a Avenida Francisco Matarazzo. É esquerda, direita, senhora, só... Tá cheiro de... Cheiro de quê? Pra lá, né? Rato, rato, que era isso. Que isso, rapaz? Tá me tirando, meu? Não, não tô tirando, é porque você, ó, você levantou o braço. Se eu tirar o óculos, você vai levar porrada. Você vai pôr o óculos, não. Não pode, rapaz. Valeu. Ah, rapaz. Pode me dizer aí, ó. A Avenida Francisco Matarazzo. Não, não, não. É pra essa mão, meu. Ih, Maria. Tem alguma coisa morta aí na sua bolsa? Não, não. Eu pensei que você tava corrigando alguma coisa morta aí dentro. Não sei, ó. Eu tenho uma salga até falando o quê? Você quer ver o que tem na sua bolsa? Dá pra aliviar na bolsa aí? Dá uma aliviada. Não, não. Pera aí. Não, pera aí, mano. É o cheiro. Calma aí, pera aí. Ô, pera aí. Oi, moça. Pode me ajudar? Tô meio que perdido aqui na cidade. Não tem? Francisco Matarazzo. A próxima... Nossa senhora. Nossa senhora, você tá louco? Tô tentando te ajudar essa mentira. Não, vem aqui. Por gentileza, só a pô. Ali. Ai, não sei. Ai, não. Ai, pera aí. Não, não, não. Não, pera aí. Ai, aqui, ó. Gente, eu peguei da rede TV. Ali a câmera, ali, ó. A câmera, você é doida? Ai, de novo? Não, não. Valeu. Valeu. Toma o seu sujeito. Ixi Maria. E aí, João? Olha o que vocês malucos vão aprontar. Pegadinha aí, né? O negócio aqui, João, é em Campo de Jordão. O negócio é frio, bicho. E aí, vamos fazer o quê? Cara, o jeito é dar uma corrida. É pra dar uma aquecida. Vamos correr, então? Vamos embora. Sai, que é tiro. Sai, que é tiro. Sai, que é tiro. Sai, que é tiro. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Abaixa. Ai, abaixa. Ai. Sensacional essa pegadinha. Vai, corre, que é barra. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Vai, corre. Corre. Corre, que é tiro. Corre, que é tiro. Ah, ele vai matar. Ele vai matar. Ele vai matar. Ah, ele vai matar. Corre, que é bala. Vai, que é bala. Corre, que é bala. Corre, que é bala. Vai, que é tiro. Corre, que é tiro. Vai, que é tiro. Vai, que é tiro. Vai, que é tiro. Abaixa, que é tiro. Abaixa, que é tiro. Abaixa, que é tiro. Ai, meu Deus do céu. Sensacional. Sensacional. Vamos embora. Abaixa, 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 que é tiro. Abaixa, abaixa, que é tiro. Abaixa, que é tiro. Ai meu Deus do céu! Vai que é tiro! Ai meu Deus do céu! Vai que é bala! Corre! Vai que é bala! Vai que é bala! Corre que é bala! Corre que é bala! Sai fora! Sensacional!